Na sessão de quarta-feira, 30 de novembro, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 29 processos da pauta número 139. Presentes no plenário, vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, que presidiu a sessão, os conselheiros Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral, Pedro Henrique Bastos e Flávio Luna, o procurador do Ministério Público de Contas José Américo da Costa Júnior e a secretária de plenário em substituição Lorena Simão. O conselheiro Valser Nubras e o conselheiro substituto Maurício Azevedo participaram remotamente. Para rever a sessão, é só acessar o site do Tribunal TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. A a a Obrigado.